Mas nós temos uma imagem ao vivo, é isso? Imagem ao vivo, pode cortar. Imagem ao vivo. Eu, Rafael Medeiros, essa é uma operação. A gente já vai encerrando a escalada por aqui pra interromper o jornal. Rafa, o que que tá acontecendo aí, Rafa? Exatamente, Trindade. Operação deflagrada logo nas primeiras horas do dia por policiais da Delegacia de Estelionatos e de outras fraudes. 16 ordens judiciais cumpridas. Nesse momento, os alvos estão sendo levados para o Judiciário, onde terão muito o que esclarecer. São bandidos da internet, golpistas sendo presos. Os policiais cumpriram na manhã de hoje 16 ordens judiciais, entre prisões também mandados de busca e apreensão. Eu vou falar ao vivo com o doutor Pablo, que conduziu essa operação. Doutor, fala um pouquinho dessa operação pra gente. Nesse momento, alguns dos alvos já estão sendo conduzidos para o Judiciário, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. Esses alvos que foram presos agora pela manhã já estão sendo encaminhados para a audiência de custódia. Essa operação de hoje foi um crime conhecido aqui já por várias vezes noticiado, aquele golpe do falso intermediário, né? Dessa vez, o objeto desse crime foi um sítio, onde a vítima achou que estava negociando com, de fato, o vendedor e acabou caindo nesse golpe, o intermediário, e acabou transferindo 250 mil na conta dos golpistas. Foram quantos mandados de busca e apreensão e também de prisão? Até agora foram nove ordens de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária, sendo que desses, cinco já foram cumpridos. Esses criminosos todos estão envolvidos no golpe aplicado nesse sítio, né, doutor? Exatamente. Todos esses estão envolvidos, ao menos nesse golpe, né? A gente sabe que esses golpistas, eles não aplicam diversos crimes diariamente, então essa operação de hoje é só deste golpe, onde a vítima perdeu esse valor de 250 mil. Teve materiais apreendidos, doutor, também na casa dos alvos? E em uma das residências nós conseguimos apreender 13 mil reais em dinheiro, né? E alguns cartões bancários também que foram trazidos aqui para a delegacia. Pessoas que estão assistindo que também foram vítimas, talvez reconheceram os criminosos aí, ou estão reconhecendo o golpe e podem procurar a polícia ainda? Podem procurar. A gente sabe que às vezes esses golpistas, eles usam conta de terceiros, né? E a gente destaca também que toda pessoa que empresta conta, que seja gratuitamente ou recebendo algum percentual, essa vantagem, responde juntamente com todo o bando nesses crimes de lavagem de capitais, o estelionato e a organização criminosa ou associação criminosa. Obrigado, doutor, pelas informações ao vivo. Bom trabalho. Então, Trindade, os policiais continuam aí. Nós temos imagens que mostram aí os policiais trabalhando durante os cumprimentos dos mandados. Os mandados foram cumpridos nos bairros Despraiado, Autos da Boa Vista, Tijucal, Jardim União e também Jardim Florianópolis. De acordo com a polícia, os alvos, eles estariam envolvidos em crimes de fraudes eletrônica, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Os sete mandados de prisão temporária e também nove mandados de busca domiciliar foram cumpridos na manhã de hoje. As imagens mostram aí os policiais durante os cumprimentos desses mandados. Ainda na edição de hoje, eu volto trazendo outros detalhes dessa operação e de outras ocorrências policiais. 11 horas e 7 minutos. Rafael Medeiros, muito obrigado pelas informações. Ao delegado responsável pela investigação também e o SBT Comunidade é assim. O importante aqui é a informação. O importante é a informação.